E aí gente, antes de começar o vídeo queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser participar é só clicar aí no primeiro link da descrição Você vai cair aqui nesse site Tablets e Smartphones, você desce até o final, clica em quero participar E daí você já vai tá direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve trazendo mais um vídeo E manos, influenciado pelo teste, eu comecei a jogar com esse sniper aqui Puta que pariu, velho, é muito forte, mano Cê é louco, tio O que mais favorece essa sniper é o movimento, velho E a velocidade dela Cê chega dando um slide assim no meio dos caras, os caras nem vê o que aconteceu Sério, o bagulho tá louco mesmo Toma, trouxa Calma, primeira partida do dia que eu tomo um goloide ainda Safado Pois é, gente, me fala aí, conversa um pouquinho comigo aí O que vocês estão achando do canal, vocês estão gostando, sei o que Vocês querem mais podcast? Eu cheguei à conclusão de que o meu estilo de vídeo favorito é podcast, velho Nossa, isso é bom demais Puta merda, eu gosto muito de fazer podcast Aí eu já decidi que na vida, pelo menos uma vez na semana Às vezes dá pra fazer até mais Eu vou fazer podcast de qualquer coisa Qualquer assunto Mas sempre vai ter essa bagaça Nossa, teammate, cê é louco, cara Olha o tanto de cara aqui, mano Faleci, eu tô lixoso ainda nesse jogo Nossa senhora Toma Nossa, eu odeio quando fazem isso comigo Puta merda, tem que ser muito lixo Que nem eu pra fazer isso Tacar o carrinho e matar o cara Nossa senhora Que raiva que dá, mano Toma, trouxa Cara, quando eu... Nossa, quando eu dominar esse jogo aqui vai ser louco Olha Eu sou muito ruim, velho Essa pistolinha diamante fica bonita, velho Olha isso aqui Era pra ter um corvo aqui, velho Ficou tudo preto Beleza Venha, safado, venha Toma Toma Ninguém Alguém ali em cima Tem um trouxa lá embaixo Ixi, tem cara aqui, ó Vai, vai, carrinho Ai, ai, ai Não, não Estamos vencendo essa luta Antes de ser aonde Tô 11 barra 10, viado Olha que cocô Opa E aí, galera Como é que vocês estão? Nossa senhora Tinha um colátero ali E eu simplesmente morri Faleci Eu tava pensando em fazer um vídeo Vocês me falem aí se vocês querem ou não Que é... Falando sobre as coisas que eu gostei no jogo, saca? Tem umas coisas aqui que eles fizeram muito bem, mano Muito, muito bem mesmo Só o arame perfeito Porra O cara é o rei do arame Aí, achei interessante, velho Essa ideia Gostei Fazer um vídeo das coisas que eu curti no jogo, né? Das coisas que eu acho que eles fizeram bem Nossa, eu sou muito cuzão, velho Ai, mano Oh, na moral Para Para com essa granada Oh Nossa, velho Oh, essa sniper é muito boa Mano, eu quero muito jogar bem com essa sniper, velho Eu acho ela muito feia Mas ela é muito efetiva, velho Olha só Os caras voltaram na fazenda de novo, velho Gosta do mapa mesmo, pô Tá doido? Sightmate! Ô, idiota Nossa Olha Aí, ó Meu Deus, cara Vaza, galera Vocês não estão... Vocês não estão ajudando, não Opa Opa Nossa, que mentira Boa, porra Bora Não vai ter Vamos botar o spawn bico bem aqui mesmo Para fechar o spawn dos caras O spawn deles não está aqui não, velho Como assim? Ai, ai, ai Ai, cara aí Sai, 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 sai Toma Nossa senhora Não, desinstala Que isso Ai, mas tem cinco caras e não ganham o EV Tá da hora Ô, tinha uns caras aqui, velho What the hell What the hell, mano Ah, não Eu não fiz isso, não Ah, não Eu não fiz isso, não Então tá Fala aí, seu comédia Nossa, mano Eu tô muito ruim, velho Vamos dar uma carregadinha na vida aqui, pô Valeu, tiozão É nóis Ô Nossa, que brisa, velho Eu jurei que esse cara era do meu time Entendi Mano, na moral Se esse jogo não tivesse especialista Ele ia ser, tipo assim Um milhão de vezes melhor, cara Um milhão de vezes Não tem... Não tem desculpa Pra essa bagaça, velho Eu já perdi as contas O tanto de streak que eu já perdi O tanto de clipe que eu já perdi Porque o maluco O cara não fez nada A partida inteira O cara tá 0 barra 35 Aí o que acontece Ele chama um cachorro, mano Um cachorro O cara não precisa nem atirar, mano O cachorro vai lá e mata todo mundo O cara fez absolutamente nada E ganhou 3, 4 kills de graça, velho Nossa, eu sou um merda Nossa, na moral Eu vou dar outra chance pra esse sniper Vou voltar a jogar com ela Porque eu tinha abandonado ela completamente Foi um erro Olha o hitmark Por favor, não dê hitmark Quando eu for varar a parede Nossa, velho Eu tô muito fodido, velho Perdi, mano Ô, que delícia de partida, hein Gente, mas é isso aí Só avisar vocês que agora Eu não vou jogar mais só de pallad Igual eu tava fazendo Pallad é boa Mas essa aqui tá da hora também Tá rápida pra caralho Dá uma usada aí Se vocês quiserem fazer o teste E é isso aí Dá like Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau